Festa de Nova Olinda 2023 Aqui na cobertura Rádio Simão na Web No apoio de Pepeu Pepeu Armarinho Pepeu em Santa Fé Com certeza apoiando a gente Chegando aí os primeiros paredão Chegando aí o pau da bandeira Se aproximando E a gente tá aqui na cobertura total Em nome de Cauã Cauã Rodrigues Que traz aí seu aniversário Uma grande festa Você não pode perder o aniversário de Cauã Que é o mais importante Maravilha Rádio Simão na Web ao vivo Cobrindo tudo Pau da bandeira A multidão recebe Com certeza Uns pedindo graça Tá aí ó Levanta aí o pau da bandeira Em nome de Pepeu Em nome de Pepeu Em Santa Fé Em nome da mercearia do Pepeu Em nome de Cauã Rodrigues Cauã Rodrigues Que traz o seu aniversário aí Pra você é uma grande festa Cauã Rodrigues Baixando aqui o pau da bandeira Com certeza aqui na cobertura total Da Rádio Simão na Web Todos os homens sentaram Alguns sentaram Cansados Né Alguns estão com certeza Tirando uma casquinha do pau Uma casquinha da bandeira Os homens cansaram Cansado amigo Tá cansado? Tá cansado? Tá cansado? Tá não né Só os cavaí carregando o pau da bandeira Maravilha Fecha de São Sebastião 2023 Maravilha Abraço Rádio Simão na Web Parabéns Parabéns pelo trabalho Com certeza Pau da bandeira 2023 Galera aí com certeza Rádio Simão na Web Na cobertura Saito Simão na Web E é isso aí galera Maravilha Uma amiga quer dar uma palavra Boa tarde Rapaz, boa tarde É muita emoção Eu sinto que nem se eu tivesse Tirado o peso de minhas cortes É o primeiro ano? Não, é sempre o ano É tradição? Todo ano é tradição Já veio de pai pra filho? Hã? Já veio de pai pra filho? Já, muitas vezes Qual é seu nome? Meu nome é Batista Você é de onde? Pai do Territuro Nova Olinda Nova Olinda Qual é a mensagem que você deixa pra galera que vem pra festa de Nova Olinda? Só muita felicidade, alegria e paz Seu nome? Batista Maravilha, tá aí Mais um aí, que Deus ajude Sem dúvida nenhuma Boa tarde Boa tarde Qual é a emoção de estar carregando o pau aí da bandeira? Rapaz, é uma felicidade muito boa Dois anos sem o pau da bandeira Emoção pra todos nós novoolindenses E emoção pra nós, os anos de fé Homenagem ao grande amigo nosso que morreu O grande amigo Pimpinha Que Deus tenha ele no céu Eu tenho certeza que ele está feliz Olhando por nós aqui em Nova Olinda Nova Olinda está de parabéns Pro evento tudo maravilhoso Que é a festa do São Sebastião O nome do senhor? Professor Bastinho Professor, é daqui de Nova Olinda? Sou sim Qual é a mensagem que o senhor deixa Pra quem não conhece a festa de Nova Olinda Que venha? Rapaz, eu deixo que os foliões Venham pra Nova Olinda Vê o evento de Nova Olinda Que é bonito Faz parte da tradição Que é o pau da bandeira do São Sebastião Que venha na paz Que Nova Olinda tem muito Dá aos turistas Às pessoas de fora que vêm pra Nova Olinda Paz e amor e muita alegria Maravilha, tá aí Falamos com mais um carregador Mais um professor Carregador do pau da bandeira De Nova Olinda E a gente por aqui Fazendo a cobertura Rádio Simão na Web Em nome de Pepeu Em nome de Pepeu Em Santa Fé Em nome de Cauã Rodrigues Com certeza Festa de Nova Olinda 2023 Festa do Padroeiro Festa de São Sebastião A multidão Com certeza Prestigia Aqui Sem dúvida nenhuma Esse grande evento Rádio Simão na Web Da Festa de Nova Olinda 2023 2023